Hey, what's up guys? Aqui quem vos fala é o Lost Player E hoje eu tô aqui pra trazer o quarto episódio da nossa série Zerando Pokémon Red Bom, basicamente se você tá chegando no canal a partir desse vídeo Eu vou deixar o link da playlist e das outras playlists de séries do canal aí na descrição Pra vocês acompanharem junto comigo essa jornada rumo a ser o mestre pokémon da região de canto aqui nesta porra E por que eu tô trazendo esses vídeos? Se você é do canal mas tá chegando a partir desse vídeo falando, porra mano, tinha muitas séries Como é que você não completa uma e já começa a outra assim do nada? Simplesmente, eu tava lendo um mangá de pokémon, um novo que saiu aí, baseado no Pokémon Adventures E eu fiquei com vontade de jogar o jogo de novo, zerar Só que eu pensei, por que eu não zero o jogo normal sem Just For Fun? Só pra me divertir mesmo? E gravo pro canal? E basicamente é isso que eu tô fazendo E, bom, o link da playlist vai tá aí na descrição E no último vídeo a gente basicamente derrotou o Brock e pegamos o nosso primeiro Insigne E eu dei uma upada aqui em off nos pokémons Basicamente eu deixei o Pidgey e o Pikachu no nível 17 E o Bulbasauro e o Nidoran Fêmea no nível 15 Mas por que no nível 15? Porque o Bulbasauro e a Nidoran, eles evoluem no nível 16 E o Pidgey evolui pro Pidgey outro no nível 18 Então eu já deixei tudo no esquema pra nesse vídeo a gente ir mostrando algumas evoluções básicas aqui Para a nossa gameplay ficar mais bonita Basicamente nesse vídeo provavelmente eu vou chegar lá no... Eu vou sair desse Monte Lua E vou chegar na cidade de Cerulim E eu quero gravar o... A luta de ginásio já aqui E como muita gente sabe Nessas porras de caverna Eu não entendo o porquê Já que a gente não tem um fuzil pra sair matando essas porras de Zubat A gente tem que ficar enfrentando O que é chato pra caralho E Zubat... Meu Deus, velho O que eu tô fazendo da minha vida? Bora voltar lá Zubat é um bicho muito chato Muito chato Muito chato Falou tudo errado hoje Infelizmente um problema que eu tive Foi que eu tava gravando um vídeo atrás do outro Só que o que aconteceu Aquela regra Que muitos youtubers Muitas pessoas que gravam Têm esses problemas Principalmente com gameplay Que a gente tá gravando E o mundo cai O mundo explode Tudo acontece Simplesmente quando a gente aperta o play pra gravar E foi isso que aconteceu Eu tava gravando Tava muito empolgado gravando Os bagulho, pá Aí zerar no joguinho Aí o que acontece Começa a chover E dá aquela chuva muito forte Tá ligado? Aí tipo, eu peguei E falei Não, deixa Eu vou parar Eu até tentei gravar Só que ficou com muito barulho de chuva Tava ventando pra caralho Tava caindo meteoro Puto pariu E deixei pra lá Falei Não, melhor eu esperar E tal Porque eu além de tá jogando Eu não tô simplesmente jogando e gravando Eu tô jogando e gravando Ao mesmo tempo Tipo, eu tô falando aqui Basicamente ao vivo aqui Enquanto eu faço a gameplay Então Esse feeling eu não ia ter Se eu só ficasse gravando Simplesmente Então foi por isso mesmo Que eu deixei rolar Entendeu? Eu peguei e falei Não, vou esperar Relaxa Não tô com tanta pressa assim Pra zerar Porque eu já zerei esse jogo 300 mil vezes Mas eu tava naquele feeling maior Por zerar esse jogo ontem Aí Como deu problema Eu tive que parar Pra começar de novo Aqui No nosso canal E basicamente Bubassauro levou aí pro level 16 Então foda-se Eu vou tirar ele E vou colocar Nidoranfemia Lembrando que nesse vídeo A gente também vai ter Análise de Pokémon Isso Pra quem não tá entendendo muito bem Análise de Pokémon A gente vai pegar os sprites Dos Pokémon Dessas versões mais antigas As primeiras versões E vamos analisar Como eles eram feios Pra caralho A gente já pode analisar aqui Por exemplo O Kakuna O Kakuna Ele é tipo Ele é uma versão do Metapode Amarelo E aqui ele tem tipo Umas garrinhas Parecendo um Ovo a Deus Só que ele não tem essa porra O que eu acho Meio bizarro Parece que ele é um Sei lá Um casulo Com presas Ou coisas do tipo O que não é bem O que condiz com a realidade Não é meu caro joguinho Bom Deu uma tá crítica Aqui nesse Kakuna Do caralho Bom E agora A gente vai ter A nossa primeira evolução Aqui E a gente vai analisar Como vai ficar O Bulbasauro Assim que evoluir Para Ivesaur E aí evoluímos O Bulbasauro Para Ivesaur E a gente vai analisar Porque Puta que pariu Mano Na moral Ainda bem Que existe uma coisa Chamada design De produção Alguém que chegou Na Game Freak Na Nintendo Depois que esse jogo saiu Porque Puta que pariu Mano Isso aqui Vamos analisar Ele é basicamente Ele é um War Turtle Que ele nasceu bugado O que acontece Todo mundo conhece A história lá Do patinho feio Que ele era um Ganso Um cisne Não lembro muito bem Que ele estava Na família de patos Todo mundo fazia bullying Com ele Ah você é uma roubada Você é um filho da puta Não sei o que Você não tem mãe Ou coisa do tipo E a mesma coisa Aconteceu aqui Só que em vez De ser um cisne Que foi morar Numa casa De uma família De patos Foi um Squirtle Sem casco Bugado Que foi morar Numa família De bobassauro E o que aconteceu Ele tinha que colocar Um monte de folhinhas Nas costas Para fingir Que era um bobassauro E quando ele evoluiu Ficou muito mais evidente Porque Puta que pariu Tirando aquelas Aquela cauda Do War Turtle Com aquelas Orelhinhas Que parecem Umas plumas Umas asinhas Que eu acho Muito bonitinho Isso aqui é um War Turtle Cara Eu não vejo Eu não consigo ver Isso aqui Como um Wivesore Mas enfim E como eu disse Eu começo a gravar Aí começa a cair o planeta Tem agora Um ataque terrorista Aqui perto Estão explodindo Uma porra Num 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 Uma casa Aqui Porque Que foda-se Que aqui Acho que Esqueceram de Pagar as drogas Aí o dono do morro Foi cobrar de avião Eu não sei Mas enfim Trocando aqui Basicamente O Wivesore Pelo Nidon FM E a gente vai enfrentar Um Clefairy Viu um Clefairy Entendeu mano O que eu reclamo Ai você reclama demais Você é um filho da puta Não É porque tem Pokémon Que fica muito feio Por exemplo Olha o Clefairy O Clefairy Tá do mesmo jeito Que sempre Mas tem Pokémon Que ficou muito bizarro E o pior Que isso vai piorando Mais pra frente E vocês vão acompanhando Nesta série Como eles vão ficando E basicamente Clefairy entrou na PSN Ali Porque Eu não Eu não sei Véio Toda vez Pelo menos Depois que eu comprei Meu Playstation Toda vez que eu vejo Esses jogos Que deixa O ícone PSN Ali Eu fico lembrando Do Playstation Eu não sei porquê Ele deve ter tido Um ataque rápido Ele tá pedindo Tá pedindo Tá perdendo O vídeo PSN é muito ruim Cara Eu odeio a PSN Xbox Live Mas eu não tenho Xbox One Eu só tenho Xbox 360 Que eu tô falando Coisa com coisa Por que eu tô falando Coisa com coisa Porque eu sou idiota Pra caralho Aí O filho da puta Agora Aqui Já passou o avião Explodiram ali a casa O que que acontece Agora tá passando O carro do ovo Aqui vendendo ovo Tomar no puta Bom A gente derrotou Clefairy Foda-se Ai Ô porra Você podia dar Um XP Pra eu evoluir Eu quero fazer Análise do Pokémon Eu quero ficar Mais forte Lembrando que Nessa caverna O legal É que a gente Acha umas Moonstone As pedras da lua Só que eu não vou Evoluir A Nidorina Pra Nidor Que conhece de cara Eu vou Dar um tempo Eu acho que Geralmente Eu evoluo A Nidorina O Nidorin Pra suas formas finais Com a pedra da lua Mais ou menos Ali no nível 30 A gente vai ver Muita Nidorina Bugada Que tem nesse jogo Aí tá vendo Que não é problema Ai você é um pusão Você é um filho da puta Para de jogar Você só sabe reclamar da vida Mano não é por isso É porque cara Olha A gente viu Clefairy A gente tá vendo O Magnemite Aqui agora E eles não eram bugados E aí a gente analisa Um pouco De como eram A equipe de produção De design De Pokémon Da época Muita gente reclama Ai mano Os Pokémon Da quinta geração É uma bosta Ai os Pokémon Da sétima geração É uma bosta Cara você já jogou Pokémon Red Os Pokémon Da primeira geração É uma merda Então é tudo uma merda Não reclama Caralho Mentira Pokémon S2 Eu amo Pokémon Ai a gente evoluiu O Nidoran Pro level 16 É isso aí Sos arrombado Agora a gente vai colocar Quem? O Pidgey Como o Voltorb Mano E o Voltorb Também é um Pokémon Esquisito Mas eu já vou falar disso O Voltorb Ele não usa ataque elétrico Então é bem de boa A gente colocou o Pidgey O que que eu ia falar Do Voltorb Muitas pessoas Que acompanham Pokémon Sabe que tem muita Creepypasta Envolvendo Pokémon Nossa Pokémon É do demônio Nossa Pokémon Matou a gente Um Pokémon é isso aqui Falam que o Voltorb Não é uma Creepypasta É mais uma teoria De Pokémon Falam que o Voltorb Ele era uma Pokébola Que um Hunter Ele Calma aí Eu já volto a explicar a história Não vai foda Que era um Hunter Que invadiu uma Pokébola Ele possuiu uma Pokébola E E assim surgiu O Voltorb Só que é uma teoria Que não faz nenhum sentido Porque cara Se a gente capturar Um Hunter Com uma Pokébola Ele não vai virar um Voltorb Ele vai virar um Hunter Capturado Fudido Preso Já do lado Enfim Bora analisar A Nidorina aqui Porque cara O conceito da Nidorina É Tá igualzinho Não mudou Só que cara A gente saiu de um Pokémon Que era um coelhinho Venenoso E que se transformou Num Porco Isso aqui pra mim É um Porco Cara Isso aqui Sei lá É um Porco Foda-se Já assistiu aquele filme Baby Um Porquinho Atrapalhado Um troço assim Toda vez que eu olho a Nidorina Eu lembro dessa porra Mas enfim A gente vai treinar agora Nosso Pidge Que não é um Pidge Isso aqui não é um Pidge Eu já falei nos outros vídeos Isso aqui não é um Pidge Isso aqui é um Pomb Isso aqui Quem já assistiu Bolt Os percão Tem aqueles Pomb esquisitos É isso aqui Enfim Pegamos uma Potion aqui Pá Vambora Aí tem uma outra Pokébola Que tem uma Harry Candy Eu vou usar Harry Candy Pra evoluir o O Pidge Não Porque Harry Candy É coisa de fraco Eu vou deixar pra usar Harry Candy Depois Porque eu sou fraco Só que eu quero dar uma de foda Por enquanto Porque a gente tá no começo da série Mas quando ela começar a complicar Aí eu tô fudido pra caralho Então vamos ver aqui Caterpie Pá Aí viu O design do Caterpie não mudou Cara É muita coisa Muita coisa Muita preguiça Dos designers Tá tocando funk agora Que delícia Não sei se vai pegar no áudio Mas se tiver pegando no áudio Eu tô analisando O que que tá em volta com os barulhos Eu tô tocando telefone Tá tocando funk Então se tiver pegando no vídeo Vocês já sabem porquê Eu não vou atender o telefone Porque foda-se Se foda Eu não vou atender o telefone E o Metapod era o Pokémon mais escroto Nessa época aqui Porque ele Ele e o Kakunda Só ficam envelhecendo Nossa Endurecendo Aí tem até aquela piada Que a gente captura um Metapod Façam isso Capture o Metapod E coloque o nome dele de Dick Quem manjou Manjadores manjaram E aí você coloca ele na batalha E basicamente você fica usando Harding toda hora Aí vai ficar lá Dick's Usage Harding Aí quem entendeu não entendeu Quem não entendeu Eu recomendo não entender Porque vai complicar bastante sua cabeça Você nunca vai ver Pokémon mais com os mesmos olhos Ah mano Mas vai se foder Mata logo essa roubada Eu tenho tempo pra ficar perdendo Enfim O Pidgey vai evoluir A gente vai fazer uma análise Do Pidgey evoluindo E aqui a gente tem um Pidgeotto E o que a gente observa do Pidgeotto já de cara O Pidgeotto Ele não mudou muito A única coisa que acontece É que esse Pidgeotto Quem já assistiu aqueles episódios de Pokémon Acho que é da saga de Jotô Que o Ash ele chega numa ilha de Pidgey gordo Lá nas ilhas do Moinho em Jotô Vai lembrar Isso aqui é basicamente um Pidgeotto que comeu demais Não tem nada demais Pelo menos ele parece um Pidgeotto Diferente do Pidgey que não tem nada a ver com o Pidgey Aquilo lá parece, sei lá Como eu já disse um pombo usando ele assim Mas eu não sei o que eu reclamo mais desse jogo Se é pelo fato que tem muito Pokémon esquisito Ou muito Zubat em Caverna Irrita demais Aí a gente pegou um Skip Rope aqui Eu vou dar uma acelerada Lembrando, se vocês não quiserem que eu fico dando tanta acelerada Deixem nos comentários Porque isso vai ajudar Eu dou acelerada porque Porque eu tô jogando E quando eu jogo Geralmente nessas partes assim mais foda Eu fico acelerando Mas como eu tô gravando Eu não sei o que vocês vão querer ver no vídeo Então simplesmente eu tô gravando aqui E jogando a minha maneira Mas se estiver incomodando essa questão de acelerar o jogo Vocês digam nos comentários aí embaixo Agora uma análise do Odish O Odish ele tá igual praticamente O que muda é que o Odish ele hoje em dia É meio Ele é sei lá Ele é meio roxinho Coisa do tipo É que ele tá preto Mas por que ele tá preto? Porque o Game Boy não tinha cor Então dá pra entender Agora vai ficar a pergunta desse vídeo Porque eu sempre que vejo esse Bellsprout Eu não consigo entender Assim como eu fiz a análise A análise bugada dos pokémons Faça uma análise aí do Bellsprout Olha esse Bellsprout Analise bem o rosto dele A cara dele A forma dele De como ele é Tipo, o Bellsprout já é um pokémon bugado desde sempre Só que aqui ele tá mais Então eu gostaria que vocês dissessem nos comentários Se for possível O que que vocês observam vendo um Bellsprout Pelo menos o do Red, Blue E Green aqui Porque o do Os dos outros jogos posteriores Já foi arrumado Ele já tá mais bonitinho Eu não vou nem comentar tanto Quanto os sprites dos pokémons de costa Eu vejo muito pessoal comentando Cara, é mais bugado ainda Então Aqui, a gente tem o João Bobo Dos pokémons Esse aqui não é um Um Geodude não Esse aqui é muito feio Eu vou ficar acelerando porque já tem 15 minutos de vídeo E vai demorar Eu quero chegar pelo menos em Cerulia Nesse vídeo Eu não quero que o vídeo fique muito grande Porque muitas vezes as pessoas não chegam A entrar no vídeo Por conta que o vídeo tá muito grande Aí complica bastante Geralmente eu tenho o costume de fazer vídeo grande Porque eu sou burro Então Foda Vou dar uma acelerada aqui Vocês vêm aqui Pegam a Moonstone Basicamente Pra vocês evoluírem O O pokémon que vocês tiverem Se vocês tiverem Um Nidorino Um Nidorino Um Clefairy Ou uma Jigglypuff É os pokémons que evoluem com a Pedra da Lua Bom Basicamente Nessa parte aqui É a primeira vez que a gente vai encontrar a equipe Rocket No jogo Equipe Boquets O que acontece? Ah não É em outro jogo Aqui tinha um revive Mas acho que não é nesse jogo não É O que acontece basicamente É que eles estão em busca Da Pedra da Lua Só que eles são meio burros Porque tem um monte aqui E os caras não viram Que tinha uma ali Ali atrás Um pouquinho ali atrás Eu achei E eles se puderam Peguei a Pedra da Lua deles E eles ficam por causa E quer me matar Se vocês quiserem Capiturar Clefairy Eu também recomendo Lembrando que nessa série aqui Eu só quero zerar Eu não vou ficar fazendo questões Tipo Ah eu vou pegar todos os pokémons do jogo Que não sei o que Não Eu acho que isso Eu vou deixar meio pra lá Olha o Paras O Paras também era bugadão mano O Paras só tinha um cogumelo Era um cogumelo no cu E ele tinha um olho Mais esbugalhado que o meu Mas ele tá parecido Ele tá parecido Diferente de outros pokémons Aqui o nosso João Bobo Eu não entendo velho O Geodude é todo bombadinho E aqui ele tá bom Esquisito Enfim Vem pra cá basicamente E ali em cima A gente vai pegar os fósseis Nossa velho Velho Quem viu viu Porque eu acelerei Mas não faz sentido Cara Os carinha da Equipe Rocket Parece os manda quebrada Com chicote velho São muito esquisitos aqui Não falo analisando em questão Ah o Equipe Rocket do anime A Equipe Rocket do anime é meio foda Só que eu falo A Equipe Rocket Os Rockets mesmo Eu acho que eles são meio bugadão Aqui Sei lá Eles parecem os estupradores Nossa que maldade Mas enfim Agora aí Vou usar o Pikachu Pikachu eu quero evoluir Só que eu só vou evoluir o Pikachu Depois que eu pegar o Thunderbolt Ou com o LP Surge Ou dependendo Se ele já prender Dependendo Eu já pego Eu já coloco nele Porque Thunder Thunder Olha o Rocket Ele é meio bugado Ele só tem 3 dedos Numa mão Nossa que escrota Eu não faço tanta questão de Thunder Porque Thunder Ele tem um Uma Curse meio baixo Então geralmente Eu não uso tanto o Thunder não Bom Aqui a gente basicamente Vai sair E vai Enfrentar esse maluco Pra pegar os fósseis É basicamente um super nerd É o irmão do nerd Que tava lá embaixo Que ele usou aquele Magnemite lá Ele usa o Grimer O Grimer O Grimer tá normal O Grimer Eles só cagaram agora Que o Grimer No Pokémon Sun and Moon Tá bem esquisito Parece que jogaram Uma dose de Purpurina nele Com o Boticário Sei lá Qualquer porra assim E ele ficou Sei lá Ficou meio esquisito Agora usar o Tackle Aqui Eu não tô afim tanto De acelerar Como eu disse Mas se for preciso Eu acho que eu só vou Ficar acelerando Nas partes de Batalha com Pokémon aleatório Tipo Zubat Aí eu vou acelerar Mas Nas batalhas normais Eu juntei normais Com normalmente Nessas batalhas Eu não vou acelerar não Tem um cara Usando uma Makita Aqui perto de casa Aí já fode Todo o contexto Do proceder Não é o seu filho É da puta Esse recado É pra ele É bom que ele tem ouvido Pra que ele se foda Bom Bora usar o Pikachu Aqui Ó o Koffing O Koffing ele tá normal Só que o que Tá esquisito É que o Koffing Geralmente Essa parte do rosto Dele é em cima Aí eles bugaram Colocaram pra baixo E não Ele não tá de ponta cabeça É porque tá bugado Muito Mas enfim É basicamente Nossa Vó Esse Smog da Ra... Ó Fiquei envenenado Eu sempre tenho essa mania De ficar envenenado Nessa parte Tomar no cu E agora meu Pikachu Entrou na PSN Agora você vai se hackear Agora a porra do meu jogo Vai ser hackeado Por causa de PSN Seu arrombado Beleza Aí aqui a gente pega Uns fósseis Basicamente o da esquerda É o do Kabuto E o da direita É o do Omanite Como eu prefiro mais O Kabuto Eu vou pegar o do Kabuto Mas eu nem vou usar o Kabuto Então eu foda No início eu pensei em usar Um Aerodactyl Mas eu preciso de um Pokémon De água Na verdade eu não preciso Porque a Nidoqueen Ela prende alguns ataques Aquáticos Eu gosto de Pokémons Aquáticos Provavelmente eu vou pegar Um Vaporeon Eu gosto do Vaporeon Já que eu já tenho Um Pikachu Não vejo Por que não pegar Um Vaporeon Geralmente eu pego Um Jotel Eu gosto de pegar o Flareon Mas o problema do Flareon É pra prender ataque de fogo Que é bem mais complicado E como a gente não ganha TMs assim Que ajudam Tipo A gente ganha o Fire Blast Em vez do Flamethrower Então já prejudica bastante Praticamente Sigam esse caminho aqui O Pikachu morreu Isso que dá Entra na PSM Se fodeu E antes que me chamem De cachista Eu só tenho Playstation Mentira Eu só jogo Eu só tenho muito Playstation Mas enfim Chegamos aqui em Cirule Passou uma moto Filho da puta Que ela que se foda Enfim Chegamos aqui em Cirule E basicamente é isso Esse vídeo só foi mais Pra mostrar A gente chegando No Monte Lua Saindo Aliás Chegando e saindo Do Monte Lua Vocês vão naquela surdinha Não precisa enfrentar Todos os rockets não Se vocês quiserem XP Vocês enfrentem eles Mas como eu estou jogando Just for Fun aqui Eu só quero zerar Eu não vou ficar fazendo Essas merda não Entendeu pessoal E esse foi o vídeo Se vocês curtiram o vídeo Deixa o seu like Favorito Se inscreve no canal Que sempre vai ter Mais vídeos relacionados a games Tem as minhas séries Aí embaixo De Pokémon Crystal E de Digimon Adventure De PSP Fora essa série aqui Tem outros vídeos Comentando assuntos Em geral de games Opiniões Discussões Sem dúvidas Tudo que ronda Esse grandioso mundo De aventuras Onde o perigo é bem maior E eu estou cantando A musiquinha de Pokémon Só que eu não lembro Porque eu buguei com tudo Mas enfim Esse foi o vídeo Esperem que eu já estou Gravando os próximos episódios Das outras séries Enquanto eu já estou gravando Esses daqui Dessa série aqui Jogando o Pokémon Red Enfim galera Esse foi o vídeo Hashtag Play Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui